Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Cell. Hoje eu vim falar a respeito do teclado game, tá? Da fabricante Fortrek. Sei que essa é a dúvida de muita gente, tá? Que está querendo comprar um teclado. Então eu estou trazendo aí para vocês esse vídeo para informar se realmente eu estou gostando do teclado ou não. Apesar dos probleminhas que ele já deu. Então fica comigo até o final. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like aí. Compartilhe o vídeo aí. E ativa os sininhos aí para não perder as novidades aí que são postadas no canal Cell, tá? Bom, vamos lá gente. Meu nome é Carlos Everton, tá? Muitos de vocês já me conhecem. Quem não me conhece, seja bem-vindo. Bom, hoje eu vim falar desse teclado aí. Já tem outros vídeos no canal falando desse teclado aí, tá? Então, esse é apenas mais um. Então, eu sei que há dúvidas de muita gente aí que está procurando um teclado game para saber se realmente vale a pena ou não, tá? Bom, gente, esse teclado aí eu comprei no site da Magazine Luiza, tá? Foi numa loja virtual. E eu comprei ele por um preço muito bom, um preço muito em conta. Se eu não me engano, foi 60 e poucos reais, 70 reais com frete já incluso. Não me recordo. Eu sei que foi um preço muito em conta, tá? Um preço que, na minha opinião, valeu muito a pena, né? O teclado é esse aí, tá? Ele não muda de cor. É somente essas cores aí que é o verde, vermelho e azul, tá? Se você achar que está muito papagaiado, que você não gosta dessas cores assim, principalmente a noite que dá um destaque maior, você pode estar desativando, tá? Tem essa tecla aqui, ó. Screw look. Não sei como é que pronuncia. Entendeu? Só você dá um clique que você desativa, tá? E você dá um clique e você ativa. A noite fica com um visual muito bacana, muito agradável, muito bonito, tá? Tem muito demais nessa fala, né, gente? Mas fica muito bacana, tá bom? E o teclado, por si, só é um teclado bonito. Não vou mentir pra vocês, não. Eu achei um teclado muito bonito. Eu achei as cores bacanas, tá? Cores bonitas, principalmente a noite que dá um destaque maior, tá? E esse teclado, ele veio com alguns probleminhas, tá? Ok? Os probleminhas que eu digo é que ele veio um pouco empenado, tava algumas teclas ali na parte inferior não estava funcionando. Eu fiz um vídeo que eu consegui, tá? A fazer o conserto desse teclado. É um teclado que hoje eu estou acostumando a mexer nele. No começo foi um pouco complicado, mas hoje eu já estou acostumando a mexer nele. É um teclado que, pra ele ser um teclado mecânico, as teclas são mais altas, eu, 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 particularmente, eu achei um pouco desconfortável estar digitando nele, mas tem muita gente que eu acredito que tenha gostado, tá? Esse teclado, ele veio com alguns probleminhas, mas acredito eu que foi somente com outra pessoa que isso deve ter acontecido, gente. Afinal de contas, eles não iam colocar um teclado no mercado problemático assim, né? E tudo, acredito que não. Pode ser que eu esteja enganado, não sei, né? Mas acredito que não, ok? Mas, fica a dica aí pra vocês, tá? Através do que eu falei, dá pra vocês fazerem uma análise pra saber se vale a pena ou não comprar, tá? Só recapitulando, o teclado, ele veio um pouco empenado, as teclas não estavam funcionando, eu tive que abrir ele pra fazer as teclas voltarem a funcionar. E é isso, tá? Vou ficando por aqui, a gente se vê nesse mesmo canal e outro vídeo. Tchau, tchau, gente! E aí